Sou Viola, sou Brasil! Viola Brasil. Apoio Casa Garra, Design Interior, Lucas e Breno. A emoção ligada à canção. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Com sede em Campinas, somos uma indústria de preservação de madeiras, contribuindo com o meio ambiente. Vindo de florestas próprias, tratamos a espécie Citrodora. Grande quantidade em estoque, bitolas e tamanhos especiais. Utilizados na construção civil, construção rural, paisagismo. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Atendemos todo o Brasil. Veja Norte ou seja Sul, em todo canto se ouvir. Caipira, Verde e Amaré, sou Viola, sou Brasil. Fala meu povo, a nós aqui através do programa Viola Brasil para a TV Cultura Paulista. Trazendo hoje ele, um cantor maravilhoso, sensacional, compositor, já esteve no exterior e hoje está aqui junto com a gente, mais uma vez atendendo o pedido desse locutor que vos fala, Crocodilo Dande. Tenho o prazer de trazer para vocês, Diego Faria. Paz, desse jeito eu me apaixono, meu companheiro. Você é doido, é muito elogio para uma só pessoa. Você merece. Bom dia. Bom dia, você merece, Cabocão. Você é top de linha. Parabéns aí pela idealização desse programa maravilhoso que está iniciando aí. Um pé direito e muita audiência. Bom demais. Chique e bacanizado. Quero agradecer por ter aceitado o convite, estar junto com a gente aqui. É um prazer poder mostrar mais uma vez o seu trabalho, o seu talento. Vamos falar, esteve no exterior, lá na Europa, compôs música para Cristiano Araújo, Amado Batista, gravou com o João Bosque e Vinícius. Hoje tem história para contar aqui. Bastante bate-papo aí para a gente falar. Feliz demais, cara, da gente estar aqui junto, de verdade. Fala mais pertinho no microfone. Feliz demais a gente estar aqui junto. Muito obrigado mesmo pelo convite. E meu irmão, sempre que puder eu estarei aqui, tá bom? Bom demais. E vamos começar com moda, vamos? Bora, vamos começar. Essa música é do Tony Guerra, né? Exatamente. Que ele escreveu para você. E foi a música que lançou também Diego Faria. Muita gente veio conhecer o Diego Faria através dessa música. E eu toquei ela muito nas rádios, né? Tenho o prazer de dizer que antes de te conhecer pessoalmente, toquei muito essa música. E você vai lembrar dela agora. Elas Ficam Loucas com Diego Faria. Vamos embora, gente. Mas quando eu começo a dançar, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas. Com um dedinho na boca. Diego Faria assim, gente. Eu sou um pegador, eu sou um namorador. Vou sempre na balada, tomar uma gelada. Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado. Eu não sou de ninguém, me chamam de safado. Eu sou um pegador, sou um namorador. Vou sempre na balada, tomar uma gelada. Só ando acompanhado com gatinhas do meu lado. Não sou de ninguém, me chamam de safado. E quando eu começo a dançar... Elas Ficam Loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas, com um dedinho na boca. E quando eu começo a dançar, elas ficam loucas, elas ficam loucas. Até hoje, essa música nos shows. E vez em quando, eu escuto também ainda, tocando aí nos fundos musicais dos programas de TV. Muito legal, cara. Ver que realmente essa música marcou uma época aí da nova geração da música sertaneja. E como marcou. Que nem eu falei, eu toquei muitas vezes essa música em rádio. Essa música estourou realmente. Muita gente já relembrou essa moda aí, chique e bacanizada. E agora, pegou a primeira música, né? Há 10 anos atrás, de estouro aí. Agora tem uma nova. Você fez com a participação de João Bosque e Vinícius. Maravilha, cara. Essa música eu lancei agora também. Chama-se Três Taças de Vinho. Isso. Hoje ela é uma música minha, exatamente, com os meus parceiros. Jairo Góes. Jairo Góes, grande Jairo Góes, um dos maiores compositores do Brasil. Esse é diferenciado. O cara que fez, fui dando porrada do Leonardo. Nossa, Leonardo Leonardo. Meu Deus, que botão. E muitos outros sucessos também. E também quem participa nessa é o Marcos Velar, né? O Marcos Velar, exatamente, de Goiânia. Fizemos essa canção maravilhosa. E a gente vai fazer pra galera, porque essa música tá entre as 10 mais tocadas do sul do Brasil. Verdade. Tá entre as 10, pessoal. Pensa bem pra você ver. Entre as 10 mais tocadas. Entre as 10 mais tocadas. Você acabou de lançar ela, cara. Acabei de lançar ela agora. E em breve vem mais novidades que a gente vai estar falando aqui durante o programa. Tem música com Guilherme Benuto. Tem música com Diego e Arnaldo. E tem muitas novidades também pra gente conversar aqui hoje. Vamos ouvir, então, Três Taças de Vinho. Vamos fazer pra galera. Bora! Diego Faria pra vocês aqui no Viola Brasil. Eu não sei onde eu encontrei coragem pra te ligar Umas Três Taças de Vinho, uma foto contínua E foi de coronar Eu tô ouvindo outra voz aí, mas explica aí Não quero incomodar Mas já incomodando Eu só tô te ligando Pra dizer Te amo Deixa ele saber Me põe no viva voz Que eu vou falar de nós Que há uma cama atrás eu tava com você E deixa ele saber Que até esse cordão com esse coração Você não tirou Porque não quer me esquecer Eu tô ouvindo outra voz aí, mas explica aí Não quero incomodar Já incomodar Já incomodando Eu só tô te ligando Pra dizer Te amo E deixa ele saber Me põe no viva voz Que eu vou falar de nós Que há uma cama atrás eu tava com você Deixa ele saber Que até esse cordão com esse coração Você não tirou Porque não quer me esquecer Oh, 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 oh Diego Faria Brasil Rapaz do céu Rapaz, ó Essa moda aumentou As vendas dos pingentes de coração No Brasil Rapaz, meu compadre E deu raiva em muita gente também. Gostei da ideia, viu? Gostei da ideia. Rapaz, o seu lá, aí você coloca DF e já vende esse coração aí. Malfaturamento, 10%. Isso é diferenciado. Eita, nós. Olha, vamos para um breve intervalo com o apoio. E vocês vão conhecer agora um pouco da prefeitura e também do prefeito de Sumaré e o que ele tem feito para a cidade de Sumaré na parte de turismo. Vamos para a primeira parte aí? Daqui a pouquinho a gente volta. Sou Viola, sou Brasil. Viola Brasil. Apoio Casa Garra, Design Interior, Lucas e Breno. A emoção ligada à canção. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Com sede em Campinas, somos uma indústria de preservação de madeiras contribuindo com o meio ambiente. Vindo de florestas próprias, tratamos a espécie Citrodora. Grande quantidade em estoque, bitolas e tamanhos especiais. Utilizados na construção civil, construção rural, paisagismo. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Atendemos todo o Brasil. Usina do Eucalipto.com.br Caipira, Verde e Amaré, Sou Viola, sou Brasil. Fala, meu povo chique e bacanizado. Olha, nós vamos aqui numa entrevista boa demais da conta. Já tivemos uns papos bão aqui, um caboclo top de linha. Vou apresentar para vocês agora, aqui do meu lado, o prefeito da cidade de Sumaré, o Luiz Alfredo Dalben, junto com a gente aqui, que está numa entrevista chique e bacanizada, já antes de vocês escutarem. Agora vocês vão escutar o que nós vamos falar. Como é que está, Luizão? Você está bom? Firme e forte, crocodilo. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês. Agradecer o Carlão também. Estou muito feliz, viu? É, é demais. Nós estávamos dando um papo aqui bacana sobre roça, cavalo, sobre um monte de coisa. Rapaz, o homem é sertanejo. Aqui eu falo sempre que o homem é sertanejo. É a cara do programa Viola Brasil. É rural. É rural, né, Carlão? O cara é rural. Luiz, eu quero agradecer por receber a gente aqui na cidade de Sumaré, para a gente poder mostrar a cidade de Sumaré, as belezas da cidade, as curiosidades também, né? Sim. E a cidade de Sumaré, hoje, ela tem quantos anos de emancipação? Sumaré tem 155 anos de existência e mais ou menos 70 anos de emancipação. A cidade de Sumaré nasceu da cidade de Campinas, era antigamente Rebouças, e depois ganhou o nome de Sumaré por conta de uma orquídea, que tinha muito aqui na nossa região, e acabou sendo nomeada como Sumaré. Ah, e Sumaré é conhecida, né, como cidade de Orquídea? É. É por conta disso, então? É, porque o nome da cidade é o nome de uma orquídea, chamada Sumaré, uma orquídea amarelinha, coisa mais linda. Acho que vocês vão poder acompanhar aí também. Ah, é, tem um orquidário aqui, né? Tem um orquidário na cidade de Sumaré. Tem essa espécie de orquídea, entre outras aí, né? São várias, né? Tem várias. Aqui a gente tem dois ou três orquidófilos, né, para cuidar desse orquidário. O orquidário é bastante extensivo aqui na cidade de Sumaré. Já é muito tradicional na cidade, sempre tem apresentações, sempre tem atividades ali no orquidário de Sumaré, e é muito legal. A gente leva o nome da cidade de Orquídea e a gente tem que ter carinho por ela, né? É verdade. E os habitantes de Sumaré, agindo em torno de quanto hoje? É, próximo de 300 mil. 289, se eu não me engano. Rapaz, é bastante gente. É muita gente, é muita gente. É a segunda cidade da região metropolitana de Campinas em número de habitantes. Quer dizer, perde para Campinas apenas, né? Só para Campinas. Rapaz, bom demais. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. E fala uma coisa para mim, aqui na cidade de Sumaré, atividade econômica, ela gira em torno do que hoje? Aqui é bem mesclado. A gente tem produção rural, mas eu acho que o mais forte aqui é industrial. Indústria e comércio são os grandes arrecadadores de impostos aqui na cidade. A gente gera muito emprego, muitas oportunidades. Aqui a gente tem a Microsoft, se instalando no nosso município. É a primeira Microsoft do Brasil e da América Latina que está vindo aqui para Sumaré. Oi, bacana, hein? Isso. Nós temos a Cente, que é uma empresa de tecnologia também instalada aqui na cidade. Nós temos a PPG, nós temos a Cher Willis, nós temos a Fenza. Vocês gostam de tomar Coca-Cola? Pode fazer merchan aqui ou não? Beba, beba. Coca-Cola que você bebe na região metropolitana de Campinas aqui de Sumaré. E quem gosta de uma cervejinha, você gosta de beber Heineken? Não bebo, rapaz. Ah, você não bebe também, caramba? Então, bebe Heineken, que daí você arrecada de poço para mim aqui, você já me ajuda. Ô, beleza, pô. Então, tem muita indústria e muita empresa, né? Então, aqui na região, entre a região metropolitana de Campinas, o índice de desemprego de Sumaré, como é que é, então? É o menor da região. A gente é a cidade que mais gera oportunidade, que mais gera emprego, e o menor índice de desemprego da região metropolitana de Campinas. Isso é bacana demais, porque a gente ouve falar muito de desemprego, pessoas que tentam trabalhar e não conseguem, mudam de cidade, mudam de país, e Sumaré já, esse índice caiu bastante, então vocês estão bem instalados em termos de desemprego aqui. Eu sei que está ruim para o desemprego aqui. Graças a Deus. O que acontece é que em Sumaré, a gente gera muito emprego, gera muita oportunidade, e a gente consegue trazer muita mão de obra de fora também. A dificuldade de Sumaré era a qualificação. A gente não tinha qualificação profissional para conseguir trazer emprego de alta rentabilidade para quem é de Sumaré. Então, por vezes, o cara não tinha uma formação universitária, ele não tinha como acessar uma 3M da vida, que fica o Sumaré, uma Adere, uma Honda, porque ele não tinha uma formação adequada. E por isso que a gente lutou tanto para trazer FATEC, ETEC, tanta formação gratuita para a população da cidade. E essa parte da tecnologia, inclusive, ela pede muito isso, né? Bem defasada a parte de profissionais para a tecnologia. Para você ter uma ideia, Crocodilo, a gente colocou jovem empreendedor junto com o Sebrae, em todas as salas de aulas do município de Sumaré e aula de robótica para todas as crianças. Todas elas. Todas as salas de aula de Sumaré, não é só aqui no gabinete que tem ar-condicionado, não. Todas as salas de aula de Sumaré têm ar-condicionado para as crianças também. Caramba, olha! Todas têm playground, tem playground inclusivo, aula de robótica, jovem empreendedor, lousa digital, assim como vocês estão vendo aqui no nosso gabinete, lá também tem. Sim, tem. Essa lousa é muito bacana, rapaz. Daniel, mostra essa lousa aí. A molecada aprende nesse tipo de lousa aí. Interativa, né? A deles é até melhor, porque a delas tem uma dessa e mais um quadro branco do lado. A deles é maior. Olha todas as salas de aula. Todas. Tem até aula de programação, tem bastante coisa bacana em Sumaré. Caipira, verde e amaré, sou viola, sou Brasil. De volta para você aqui no programa Viola Brasil. Deixa eu mandar um abraço para o Bruce, o Adriano Bruce, da camisaria Bruce. Obrigado pela camisa, capocão chique, bacanizado. Andar também, um abraço para o nosso querido Porvinho, que já já vou trazer o nosso mascote. Tem que estar por aqui. Está correndo em tudo quanto é canto aqui. É, Porvinho, esse é bruto. E a Ruth e também o Tico Pavani de Cosmópolis estão curtindo a gente. Obrigado, um abraço para vocês, viu? Meu amigo Diego Faria, tem uma música agora. Quem compôs essa moda aí, inclusive a moda que está arrebentando também, é o Marcelo Martins. Você e ele compuseram essa música. Cara, essa música a gente vai lançar ainda, inclusive é o primeiro programa que eu vou estar fazendo essa canção, a primeira mão. Exato, cara. Pela primeira vez que eu vou cantar ela agora, antes do lançamento. Gente, ó, última semana do mês de setembro tem lançamento do EP Diego Faria e está essa música aqui junto com os campineiros. É campineiro que chama? Isso, os campineiros. Mas acertei. Guilherme Benuto, meu companheiro. Aê, rapaz. Guilherme Benuto, grande dupla, estão estourando aí do Brasil. Um abração para os meninos, um abração para o Marcelo, toda a equipe do Guilherme Benuto. Marcelão, Marcelo Guzmão. Marcelo Guzmão tinha uma banda, tinha uma forró na veia. Você falou para mim, rapaz. Ele era laçador, rapaz. Era laçador. Fazia prova de laço. Marcelo vende calça para ele. Marcelo, agora só está laçando as mulher, né? Só. Você está veaco demais. Bora, Marcelo. E ele acabou com mil por cento também, rapaz. Gente bomíssima, cara. Top demais. E agora, sabendo que você e eles estão com essa moda aí, vai ficar chique. Cara, essa música é uma música especial. Vamos fazer em primeira mão aqui. Quando a mulher desconfia, meu amigo, é mais ou menos assim. Rapaz, instinto feminino, olha essa aí. Quando a mulher te diz Vou te fazer uma pergunta Vixe Ela já tem 14 áudios, 50 prints E 17 testemunhas De homem, vida e menino Não subestime o instinto feminino Ela já te investigou completo Até o nome daquele boteco 2ml de perfume em sua roupa E esse roxo no pescoço é de outra Ela já te investigou completo Até o nome daquele boteco 2ml de perfume em sua roupa E esse roxo no pescoço é de outra E a senha do problema Aqui ou também E a senha do problema Aqui ou também Lançando em primeira mão No Viola Brasil E ela já tem 14 áudios, 50 prints E 17 testemunhas De homem, vida e menino Não subestime o instinto feminino Canta comigo Ela já te investigou completo Até o nome daquele boteco 2ml de perfume em sua roupa E esse roxo no pescoço é de outra E a senha do problema Aqui ou também E a senha do problema Aqui ou também Rapaz Rapaz, mulher é Investiga melhor do que a gente da FBI, moço Cara, quando eu comecei a compor essa música Pra eles DVD Junto com meu parceiro Marcelo Martins Que é da dupla João Lucas e Marcelo Que agora não tem mais a dupla Agora é Marcelo Martins Mas a gente começou a carreira junto Quando a minha música Elas com o Loucas Explodiu naquela época O João Lucas e o Marcelo Tava com a música Eu quero tchú Eu quero tchá Exatamente O Neymar dançou essa música aí E depois o Neymar dançou Elas com o Loucas também Então a gente começou ali A nossa amizade, cara Nos bastidores dos programas de TV Inclusive gravando o programa Da Ana Rick Uma fã da gente que se conheceu E outra vez a gente topou também Novamente no programa Na época do Leão Que era na Rede TV O Leão, rapaz O Gilberto Barros Exatamente O Gilberto Barros E aí a gente começou essa amizade E o Marcelo Martins, cara É um combustor gigante O cara que escreveu Na linha do tempo Inclusive do Vitor e Léo Essa música também É uma das melhores canções Também da nova geração aí E aí a gente se juntou em Goiânia Falou Meu irmão O que é que uma mulher faz Quando tá investigando A vida do homem Então quando você pensa Que ela tá te investigando Ela já chega e te apresenta as provas Ela já tem 14 áudios 50 prints E 17 testemunhas Só isso Ela já puxou a capivara inteira O câmera não gostou muito não Que ele deve tá passando por isso Cuidado com as investigações O mulher quando desconfia Investiga melhor do que a gente do FDI Viu? Ó, tem uma dupla Que tá junto com a gente No projeto O Viola Brasil Que é a dupla Lucas e Breno Aqui da nossa região Cara, eu conheci o trabalho Dos meninos aqui nos bastidores Gente Os meninos Dupla sensacional Já conhecido aqui na região Do 019 Volta muito tempo por aqui Vamos convidar os meninos Vamos, ô Lucas e Breno Vem pra cá Jeita o gado aqui Puxa pra cá A gente preparou algumas modas aqui Pra gente fazer junto também Rapaz, eu tava só de ouvindo ali Eu tava só ouvindo ali Pensa nos modão Pensa nos modão agora que vai sair E aí, deixa eu dar um recado Enquanto esse ajeito ali Quero mandar um abraço pro pessoal Do Costelão Fogo de Chão Vai ter agora dia 8 de outubro A inauguração do Espaço Boteco Costelão Quem vai tá lá? De Paulo e Paulino E também Felipe Falcão Em Atibaia Tá bom? A partir das 10 horas da manhã Fique bacanizado Bom demais Já chegou por aqui O Lucas e Breno E aí, Brenão Tá bom? Bom demais Você sabe que programa maravilhoso Brenão mesmo É, Brenão Não sei porquê, viu Diego Eles têm essa manhã Brenão Sempre no Não sei porquê, né Por que será? Por que será, né? Por que será? Mas, ó Primeiro Eu dizer pra todos Todos os telespectadores Que é o seguinte 25 anos de estrada Eu tava comentando com o Lucas ali Nos bastidores Que tem artistas Que você conhece ele Você é melhor ficar com a arte dele Porque a pessoa dele Às vezes não condiz com a arte dele E não é porque tá na sua presença Nós tínhamos comentado em off Cara, tem cara que além dele ser Bom quanto a arte Pessoalmente ele é melhor que a arte Você é uma simpatia maravilhosa Aqui nos bastidores Todo mundo te amando Então a gente só tem que te parabenizar E você não é a tua Onde você tá hoje O pedestal que você tá É justamente por essa humildade Essa dedicação Esse carinho que você tem Com seus fãs E com nós, artistas Que praticamente 25 anos começando Cara, eu acho que isso é o mínimo Que a gente tem que ter É a gratidão pela amizade Que a gente constrói Principalmente nos bastidores Porque, cara A vida nos prova o tempo todo Que daqui a gente não leva nada Somos apenas É verdade Serviços emprestados Pelo maior de todos Exatamente É o mínimo que a gente tem que ser Mas você sabe que nesse meio Mas nesse meio você sabe Que às vezes é melhor Você ficar só com a obra De determinado artista Você sabe disso aí Mas parabéns Obrigado Vamos lá de moda O que vocês prepararam aí No intervalo Quando a gente tava ali Cara, nós vamos fazer aqui Uma moda Deixa eu cumprimentar aqui O segundo Olha o Lucão Que prazer estar aqui É o Lucão, né Lucão, Lucão É o Brenão e Luquinha, né Lucão e Luquinha Vamos lá Brenão e Luquinha Brenão e Luquinha, gente Breno e Lucas Isso, Lucas e Breno Eu começo, você começa, Diego Vamos fazer Gostei demais Diego Faria, vai Quando acordei pela manhã Senti o perfume Que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apaltei no seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei De um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura E o seu perfume Era real Acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdido na loucura desses beijos A tarde nos surpreender E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Joga um bolerão pra galera chorar, ó Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renovam E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdido na loucura desses beijos Sou viola, sou Brasil Viola Brasil Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br 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 Nós vamos tomar um sorvete agora Pra dar uma gelada na guela E você é que ia acabar com nós Toma um sorvete lá Eu sempre disse Que uns bons empresários Esses caras Quando Eu me lembro muito bem Um dos caras que eu coloquei Pra trabalhar comigo No primeiro show Cantando ali Cinco músicas Uma atrás da outra Quando eu virei pra trás Pra me enxugar o rosto ali Tomar uma água Tava uma água gelada Tava pedrada Eu falei parabéns Hoje você acaba com o meu show Na primeira música Ele mostrou que ele era competente Pois é, não é? Vai lá Vamos lá Daqui a pouquinho Já seis horas Se não quiser tomar um sorvete Não toma Mas tá lá Vamos lá Isso aí menino Obrigado meu irmão Tamo junto Ei Diego Ô Diego Quantos anos de estrada já? Cara Tamo indo aí já pra 15 anos 15 anos de estrada 15 anos Quando eu comecei No Jovens Talentos Do Raul Gil Olha pra você ver gente Jovens Talentos Raul Gil 2007 Foi onde tudo começou Exatamente Tamo aí já agora em 2023 14 anos né 14 anos 15 anos de estrada Muita luta Muita batalha E é isso meu irmão Não existe nada fácil É verdade E você é nascido em qual estado? Cara Eu sou nascido na cidade de Areia Mas eu cresci em Paraguaçu Paulista Então sou um pouquinho paulista E um pouquinho paraibano Sangue do Nordeste Olha aí São Paulo me abraçou Mas você veio de lá novo ainda? Vim criança Eu tinha 15 anos Vim participar do Jovens Talentos Naquele ano E depois não voltei mais Já ficou pra cá? Já fiquei pra cá Rapaz do céu E a composição E a composição começou quando? Cara A composição começou Dante Eu posso te dizer Que desde o momento Eu cheguei em São Paulo Eu já cheguei Pra participar Do Jovens Talentos Eu já fazia curso Tomaro Na Zona Sul São Paulo E aí naquele momento Eu comecei a fazer shows Na noite Em um barzinho Outro lugar Outro ali E comecei a ir nos estúdios Mostrar as minhas composições E aí quando foi uma vez Eu tava lá pro Tocantins Fazendo shows pra lá Início da minha carreira Já tava com o meu segundo CD Já produzido pelo Dudu Borges Inclusive Tava tocando bastante Lá no Tocantins Foi quando eu recebi Uma ligação Na época do Jorge Da dupla Jorge Matheus Falando que tava gravando Uma música minha Junto com a Janaína Que foi uma explosão na época Mais ou menos assim Vai lá Toda noite saio com os amigos Saiu pra balada Tento te encontrar Meu coração então viaja longe No segundo volto Começa a pensar Coração Água acelera Quando penso em você Toda noite eu bebo todas E não consigo te esquecer Vem A carne é fraca O coração é vagabundo Mesmo assim ainda bebo E não te esqueço E não te esqueço Essa foi a música Que abriu as minhas portas Como compositor, cara Bom demais Com Jorge Matheus Ainda a Janaína Eu tive música com muita gente Com Bruno Marron Edson César Menotti Fabiano E aí fiz uma canção Muito especial Pro João Bosco e Vinícius Que tá entre as músicas Mais tocadas da dupla As dez mais Até hoje, cara Eu fico muito feliz Chama-se Sorte até você Fazer uma palhinha dela Essa música é linda Fazer uma palhinha dela aqui pra galera E o meu coração Partido em ruínas Se reconstruiu no seu olhar Menina Eu quero te querer De tantas renata De tantas renatas Flávia e carinas Conheci mil anos Muitas carolinas Mas sorte é ter você Quem sabe canta comigo Amor Se me chama Se me quiser Eu vou Pra ser o seu anjo da noite E todo dia Te acordar Com flores Essa é especial Essa é top de linha também Toquei bastante essa música Nas noites aí que eu trabalhei A gente tocava muito A música é muito louca, Dante A história dessa música Eu fiz essa música Pra dupla Jorge e Matheus Em 2013, cara Mostrei essa música pro Jorge Em 2013, 2014 E aí o Jorge, cara Amou Na época falava O nome da esposa A esposa dele Ana Carolina Música sensacional Era a cara dos caras Aí eu fui fazer Um comercial da Telecena Lá no Estância Alto da Serra Encontrei o João Boas Vinícius Eu lembro desse comercial E aí, Diegão, cara Você não tem nada novo Aí pra gente? Aí justamente Eu peguei o violão E puxei essa moda Cantou essa pra eles Que já tava lá Segura lá No projeto do Jorge e Matheus Aí o Euler Falou Diegão Essa aqui é nossa, cara Não tem quem Virou a cara dele E o Euler já tinha dado Voa Beija Flor Por Jorge Matheus Que é a composição do Euler Coelho, cara Aí ficou Essa música Que consagrou aí Como um dos grandes sucessos Aí do João Boas Vinícius Inclusive, cara Eles gravaram um DVD Agora muito lindo Agora em Ribeirão Preto Comemorando Acho que é 21 anos De João Bosque Vinícius Parece que foi ontem já E minha música Logicamente Tava lá No repertório, cara E foi assim Muito emocionante Não só porque eles gravaram A música nova comigo Mas pela emoção De você ver que você escreveu Uma canção Pra uma dupla consagrada Com certeza Rapaz, que modão Agora tem uma outra Você vai cantar aqui pra nós Você compôs ela também Chama Quem se ferra sou eu Quem se ferra sou eu O que acontece com essa moda? Antes de cantar essa música Eu queria falar pra vocês Telespectadores Que a música nova Do Amado Batista É composição minha também Exato Se eu fosse um compositor Amado Que é um dos maiores artistas Do Brasil Um cara Assim que eu admiro demais Ele sabe disso Sempre falo com a boca cheia Amo você demais, chefe E eu fiz essa canção Em 2017 E o Amado Gravou ela agora, cara Vou fazer só um refrãozinho dela Antes de fazer a música Antes de fazer essa aqui Faz essa que o Amado Gravou agora aí A nova Se eu fosse um compositor Diria na canção Que você voltou Voltou pra me fazer feliz Porque você é tudo Tudo que eu sempre quis Se eu fosse um compositor Diria na canção Que você voltou Voltou pra me fazer feliz Porque você é tudo Tudo que eu sempre quis Modão Se eu fosse um compositor Rapaz Olha que moda Gente do céu Essa tá na voz De Amado Batista Privilégio, cara Tem uma canção com esse cara Que pouca gente gravou Com o Amado, né, cara E aí Verdade Pra minha história É muito gratificante isso aí Vamos fazer a nova Quem se ferra sou eu Vamos ver agora aí Quem se ferra sou eu Com o Diego Faria Primeira vez também? Primeira vez essa música Mais um lançamento Vai estar no EP Que vai ser lançado agora Na última semana de setembro Quem se ferra sou eu Diego Faria E meus amigos Diego Arnaldo Olá, tudo bem? Outra vez estou aqui Te mandando mensagem Mas não é pra se despedir A conversa é curta Vim falar de nós dois Hoje só me escuta Amanhã briga depois Pode ser que eu acorde E te ligue Sentindo saudades Ou então ser mais um Na sua vida Eu não tenho a vontade Sei que é duro demais Essas horas Uma decisão Mas já venho empurrando Essa história Só pela emoção E como fica a gente? Foi mais uma noite Eu vi uma transa Que aconteceu Você volta pra ele Nesse cantinho Sou eu Sou eu Quem se um sou eu Sou eu Você volta pra ele Nesse cantinho Quem se um sou eu Quem se um sou eu Quem se um sou eu Sou eu E como fica a gente? Não fica, né? Nós não fica, né? Roda boa demais Você viu o nosso mascote ou não? Ô, Porvinha, vem cá Ô, Carlão Traz o Porvinha aqui pra nós Olha isso aí Olha Esse é o Porvinha Vem cá Isso, Porvinha Você tá bom? Ajeita aí E aí, Porvinha? Porvinha apaixonado pelo Carlão Você viu aí? Porvinha apaixonado Não é nada Olha Esse é o Porvinha Olha aí Não, não vai dar beijo não Fala aqui Esse é o nosso mascote Esse é o Porvinha Ontem ele foi tomar banho Como é que é? Porvinha chegou agora Esse foi tomar banho ontem O Carlão deu banho Pôs lacinho nele Acho que ele não gostou do lacinho não Ele colocou esse trem aqui Pra só gravata, né, rapaz? Já quer dar uma lambidinha no seu pescoço E... Não, a marca no pescoço O Diego já cantou essa moda Vai lá, Porvinha Ei, Porvinha Gente, boa demais Esse cachorro é chique Vai pôr chapéu nele? Vai ter... Vai ter que ajeitar, Carlão Vamos ter que ajeitar um chapéu pro Porvinha agora Diegão Tem outra moda aqui, rapaz Essa música do César Augusto e do César Rossini Que o Leandro e Leonardo gravou Ela vem fazer amor comigo Cara, essa música eu gosto muito Porque o Cristiano Araújo Participou dessa canção Junto com o Leonardo, né E... Cara, eu fico muito feliz Quando a galera comenta nas minhas redes sociais A lembrança da minha voz com o Cristiano Cara, isso Muito gratificante O tamanho que foi o artista E é ainda Pra nós Da música sertaneja O Cristiano Araújo E o Leandro e Leonardo É minha referência musical Porque Minha mãe era apaixonadíssima Cara, pelo Leandro e Leonardo É isso Tem que cantar sempre Bão demais, rapaz Bão demais Mas antes de cantar essa moda aí Vamos falar mais um pouquinho Da cidade de Sumaré Com o prefeito Luiz Alfredo Dalben Vamos lá Viola Brasil Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Música Música O senhor é um prefeito Que não está pensando na gestão sul agora Está pensando a longo prazo Ou seja, realmente pensando na população Como um bom caipira da cidade Eu estou plantando para colher lá na frente Exatamente É isso aí É exatamente isso E os pontos turísticos da cidade de Sumaré Nós temos o Orquidário E tem a inauguração do bosque Que vocês fizeram recentemente Fizemos o bosque do Dalorto Ficou muito bonito lá Lá tem quadra de areia Playground Parquinho Área para pescaria Tem muita área para levino ali Para o pessoal pescar É mesmo? Muito gostoso Vocês tem que ir lá conhecer É bonito demais lá Pode pescar, Carlos? E lá quase não tem capivara Fique em paz Que não tem muito carrapato não Rapaz, nós que é da roça Acho que os carrapatos picou nós Nós já temos imunidade nessa desgrama, rapaz Era cada bitela desse tamanho É pegado no vão dos dedos É que o crocodilo vacinava muito gado E o senhor também Aí errava a hora de dar o ivomeca Acertava o dedo, acertava o braço Aí não pega mais carrapato Roça e eucalipto tudo tem carrapato Tem muito, né? Sem animal, uma lavoura Sem animal E aí sem capivara E gera É verdade É verdade Todos os lugares Agora fala a coisa para mim Nós falamos do bosque Nós falamos do orquidário E tem festas também Que a população de Sumaré Podem curtir aqui E os vizinhos também Isso, né? Aqui nós temos Rodeio, a festa de Santana E a festa da Mandioca Não é isso? Isso Tem festa da Candelária Também Uma festa bonita Que acontece na cidade Mas a festa da Matriz de Santana É perto do aniversário da cidade Fica entre julho Que é o mês do aniversário da cidade E é uma festa muito tradicional No nosso município O rodeio Fazer um merchan para nós também O rodeio nosso aqui É 100% coberto Então é tudo coberto O pessoal pode ir lá Se chover não tem problema Está todo mundo protegido da chuva É verdade E tem a festa da Mandioca Muito tradicional Que fica no assentamento da cidade Um assentamento bastante antigo Onde tem vários produtores rurais ali E eles mesmos produzem tudo Eles fazem tudo É uma associação Pessoal muito preparado para isso E se eu não me engano Nós estamos na 18ª edição Não sei Mas faz bastante tempo Que tem festa da Mandioca E eu sempre vejo por aí Que o povo fala bastante Dessa festa da Mandioca Porque outras cidades Conhecem a festa da Mandioca Aqui da cidade de Sumaré E é uma festa tradicional Traga a família Que vale a pena No rodeio Que nem falou Coberto Um rodeio maravilhoso Um rodeio que se chover Não tem problema nenhum Com público muito bacana Nosso amigo Marquinho Serginho Que organizou o rodeio aí E também Lembrar que a festa de Santana Feita na matriz aqui No centro de Sumaré É uma festa que a família Pode vir também Curtir maravilhosamente Então entra aí No site da Prefeitura Tem o calendário da festa Tem tudo Como é que eu saio da Prefeitura? Você lembra, Prefeito? Prefeitura.sp.gov.br Sumaré.sp.gov.br Isso aí você entra lá Também Danilo, depois você põe embaixo Aqui pra nós Você ajeita o gado lá Aí eu dou a doce Por causa disso, cabocão E a área rural aqui também Tem a parte do tomate Sim Que a cidade de Sumaré Também é conhecida Pra plantação de tomate É isso aí Sumaré foi uma das primeiras Foi a capital do tomate No estado de São Paulo Algum tempo atrás Agora produz um pouco menos Porque a soja Tá tomando conta de tudo Todo lugar que você vai É soja pra lá Soja pra cá E na safrinha E o carlo É Na safrinha o cara E o calipto Aqui não tem muito não Aqui é mais soja Na safrinha o cara põe sorgo O cara põe amendoim Alguma coisa aí pra ocupar o espaço também Pra produzir Mas aqui a gente produz ainda muito tomate A gente exporta muito tomate Produz muito tomate Vende muito tomate A gente é uma das dez de São Paulo Que mais produz tomate aí Ainda é muito grande a produção A gente também usa muito eucalipto Aqui usa muito eucalipto na lavoura Pra fazer os esteios Usa eucalipto na tapa Pra fazer os esteios Das lavouras de tomate Tudo Tá vendo Acho que até uva tem aqui na região Tem Tem uva Eu acho que Principalmente ali na região de Vinhedo De Itatiba Tem bastante plantador de uva Aqui em Sumaré Não conheço ainda Mas deve ter Deve ter algum espalhado pro meio Aqui tem muita produção Rapaz Graças a Deus A gente tem quase 50% da área de Sumaré Como área rural Então tem muita É muito grande Se você pegar a rodovia dos Bandeirantes Pra toda a divisa de Montemor Santa Bárbara Nova Odessa E Hortolândia É tudo rural Tudo produção Onde você vai olhar é plantação Você passa pela Bandeirantes Você olha dos dois lados É plantação pra todo canto Caramba E isso ajuda muito no município também Ajuda muito Tanto a área rural Quanto a parte industrial Arecadam Pro município Uma verba que O senhor consegue empregar Aqui E ó Pra vocês verem Tá vendo As televisões salosas Que nem o prefeito falou O ar condicionado na sala Vem tudo isso E isso aí ajuda muito A gente É bando demais na conta Vai porque Trabalho bem feito Boa gestão E um caboclo Relativamente novo Como prefeito E eu conheço o pai dele Conheço o vô dele E agora vocês querem ver Uma conversa mais assim Informal E teu pai Como é que tá Meu pai tá bem Faz tempo que eu não viajo ele Rapaz Vai mais duas semanas já Mais ou menos Eu vou rapaz Teu vô me ajudou No tempo de rádio Rapaz Quando eu comecei em rádio Ali no bairro do Matão Me emprestava caminhão de som Pra fazer festa Alfredo Rusa Lá nos anos 2000 né 2000, 2001 Foi quando eu comecei Eu comecei em rádio Nos anos 2000 E ele me emprestava caminhão Palco A gente fazia show Sabe por que o Rodilo Conhece tão bem isso Maré? Porque ele foi morador daqui Ele morava lá no Matão Vizinho nosso Do meu pai Do meu avô Meu vizinho né A gente fica muito feliz Pra uma pessoa chegar onde você chegou Sair de onde você saiu E eu acho que se meu avô fez uma coisa de bom Foi te dar oportunidade Graças a Deus E a gente aqui é assim A gente dá oportunidade Pra quem precisa ter Pra que ele possa crescer Se desenvolver E as coisas dão certo Parabéns a você meu amigo Feliz de ver onde você chegou Obrigado Deus abençoe Quero agradecer de coração Obrigado a todos aqui Da Prefeitura de Somaré Pela recepção A Odair O Odair me ligou e falou Quero falar com o crocodilo Eu falei Você deu sorte Que o jacaré saiu Fiquei com telefone Agradecer ao Odair Agradecer ao Anderson Barbosa Também da comunicação E a todos aí Que nos receberam muito bem aqui Obrigado mesmo de coração Obrigado eu E que continue aí Nessa gestão maravilhosa aí A gente sabe que É difícil ser prefeito Não é fácil Estar prefeito É uma coisa trabalhosa Mas o negócio vai fluindo Tá certo? Brigadão Eu acho que deu certinho O crocodilo ligando pro jacaré Bom demais Pessoal Fala Carlão E eu quero agradecer O presidente Para essa entrevista Com o Viola Brasil Para receber nós aqui Muito obrigado Obrigado Carlão Eu que agradeço Deus abençoe Um beijo No coração de todos É isso aí galera Viola Brasil Para vocês TV Cultura Aqui tem cultura E a gente segue por aqui Abraço Vamos voltar no programa Caipira Verde Amaré Sou Viola Sou Brasil De volta Você viu só A trem é chique lá Prefeitão Obrigado mais uma vez A você e a toda a sua equipe Nos recebeu muito bem Com o programa Viola Brasil A gente agradece De coração Em breve Quem sabe a gente volta E novamente Bande mais na conta Simbora então Com a música Vem fazer amor comigo Bora Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou seu Que eu já sou seu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém Que não sou eu Que não sou eu Quando você vem em minha direção Dispara o coração Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão Bora Dan Eita Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar E aí? Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Eu preciso tanto de você Rapaz, que lembrança, hein? Essa música é legal Que era o Leandro, né, cara? Começava cantando, né? Exato, rapaz O Leandro Você acredita, Dante? Que eu já vi vários vídeos Do Leandro Leonardo Na época aqui dos shows Das rádios Que tinha especial da Globo Aqui em Campinas, né, cara? Sim E muitas lembranças, viu, gente? Depois vocês colocam aí Leandro Leonardo ao vivo em Campinas Teve um show Que época linda Show Amigos Foi feito em Paulínia Caramba, cara Ali no Sambódromo de Paulínia Esse show reprisou Acho que umas quatro vezes Na televisão No mesmo ano Você tem uma ideia? Rapaz, que coisa linda, cara Rapaz, foi top demais Boa demais Então a gente matou a saudade De uma grande canção De uma grande dupla Com certeza Sensacional Outra moda sua aqui, rapaz É... Não, sua não Você vai cantar ela aqui? Do... Antônio Luiz O Cecílio É o Cecílio Nena? Qual que é? É nem mais uma dúvida Ah, cara E também a Vanessa A Vanessa também é Compostora dessa música Eu nem sabia Você acredita, cara? Também, rapaz Muito legal Essa coisa de você Falar a música Valorizar os compositores Os compositores Que nunca Tanto aparecem Hoje até que aparece Muito na TV O nome de quem Compôs a canção Mas você vê que aparece Mas eles não comentam Quem é Parabéns, cara Aparece ler ali Muito boa essa idealização sua Eu sempre quis dar o ênfase Ao compositor Porque se eles não Composerem Com a moda O cara não vai cantar nada Verdade Que são... A gente conta nos dedos aí Os cantores que compõem, né, velho? Você cantou várias aqui Com cantores como João Bosque e Vinícius Jorge Mateus Agora Amado Batista Se você não tivesse feito a música O sucesso deles ia estar hoje Cara, e é legal, né, cara? Porque a gente às vezes escreve uma canção E não imagina que aquela pessoa Tá vivendo justamente aquela história Exatamente Exatamente Elas se encaixam na vida de muita gente Então quando eu digo você Estou dizendo Compositor Se vocês não fizerem músicas O que os cantores vão fazer? Né? Vamos embora então Vai lá, meu irmão Pra acabar com essa dúvida No meu sentimento Por que será que você Que sai do meu pensamento? Quando eu te vejo Fico leve e feita Olhar o vento Um arrepio na pele O fogo por dentro É um desejo que faz Meu coração disparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti Amor e a paixão Jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade É você Preciso te dizer Te amo Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Mas quero te dizer Te amo Te amo Como eu poderiam te imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você Eu não vejo ninguém Só quero esse teu beijo Que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you I love you I love you Rapaz que modem Fique bacanizado Fizemos uma do Leandro Glowna Tem que fazer também Com certeza E na próxima fica uma do Chitão Já de reserva Verdade Nós já vamos reservar Vamos reservar Deixa eu mandar um abraço aqui A Juliana De Aparecida do Salto De Ituveraba Um abraço pra vocês aí Obrigado aqui do Estadão de São Paulo Estão curtindo Não é lá Carlão não vai lá Nós temos que ir lá né Vamos também Vamos fazer um trupê lá Lucas e Breno Acerta o gado aqui Vamos pro comercial Enquanto nós acertamos o gado aqui Com o Lucas e Breno E nós volta com eles aqui Tá bom Não sai daí não hein Sou Viola Sou Brasil Viola Brasil Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque Vitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br E volta pra vocês aqui no programa Viola Brasil Faz o seguinte Já vai lá nas redes sociais Arroba Programa Viola Brasil Você já vai acessar nós lá Vai achar nós Tem também o Arroba Crocodilo Dandio Oficial Você pode procurar nós lá Tem também Arroba Lucas e Breno Oficial E também tem o Diego Faria Lá nas redes sociais Né Diego? Como é que vai baixar você lá? Diego Faria Oficial Sejam todos bem-vindos No Youtube No Instagram No Spotify Em todas as redes sociais do Brasil Quem quiser contratar Diego Faria O número tá aqui na tela Viu galera? Bora! Ih, que bacanizada é isso aí Olha, agora vê o nosso momento da reflexão Muitas vezes você fica perdido Se você deve perdoar uma pessoa ou não Eu digo a você uma coisa Perdoe Quando Jesus foi questionado por Pedro Se ele deveria perdoar aquele irmão Que o ofendeu Até quantas vezes? Até sete? Foi quando Jesus falou pra ele Eu não diria até sete Mas setenta vezes sete Se alguém te ofender Isso daria quatrocentos e noventa vezes Você deveria perdoar Então a cada dia isso se renova Então infinitamente você deve perdoar É um mandamento de Deus E isso vai fazer você sentir muito melhor Jamais guarde mágo no seu coração Perdoe Isso vai fazer com que você tire um peso muito grande das suas costas Beleza? Vamos embora Música pra gente encerrar o programa Agora Diego Faria vai fazer juntamente com Lucas e Breno aqui O Lindomar acompanhando ali também Nosso músico aí convidado também Eu quero agradecer a Usina do Eucalipto Agradecer a Casa Garra Todos os nossos apoiadores aí Meu muito obrigado A RIDER Muito obrigado A nosso amigo Danilo Palma e toda a equipe da RIDER Fazendo a gravação do programa Chique Macanizada Áudio, vídeo Tudo bom de Maraconta O nosso porvinha que tá aí já passeando O Carlão Socaporva Carlão Barbosa aí a todos Da Prefeitura de Sumaré Permitiram que a gente mostrasse a cidade linda e maravilhosa Muito obrigado O Ed e a Olivia O Ed e a Olivia também aqui do Vila Rural Rancho Bar Obrigado a vocês aqui na cidade de Campinas Vá lá nas redes sociais Arroba Vila.Rural.Rancho.Bar Você encontra eles lá, tá certo? Música Carta interpretada por Milionário José Rico Composta por Cláudio Mata e também Álvaro Luiz Agora na voz de Diego Faria e Lucas e Breno Pra encerrar o programa Mas que responsa é essa, hein, cara? Demais Grande Zé, grande Zun Que saudade, viu? Música Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro E é tão forte Que eu não pude Deixa o povo cantar lá Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgues tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos filhinhos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que eu vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha Vá sozinha Vá sozinha Vá sozinha Vá sozinha Vá sozinha Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que eu vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha, eu não vou Vá sozinha, eu não vou mais Em todo canto se ouve Caipira, Verde e Amaré Sou Viola, sou Brasil Viola Brasil Apoio Casa Garra Design Interior Lucas e Breno A emoção ligada a canção Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citrodora Grande quantidade em estoque Vitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto Usina do Eucalipto .com.br Caipira, Verde e Amaré Sou Viola Sou Viola, Sou Brasil .com.br 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 .com.br